Então, passo a chamar o item de número 4. Processo 48.500.767.2008.90. Análise de requerimento para expurgo da indisponibilidade na UHE Espora. Diretor relator, doutor Divaldo Santana, informo que há pedido de sustentação oral. A UHE Espora entrou em operação comercial a partir de 7.09.2006 em 30 de 1 de 2008. Houve ruptura de um trecho da barragem, margem esquerda, junto ao verteduro, provocando uma onda de cheia que deixou submersa a casa de força e a substração da usina. Em 3 de 1 de 2012, a Espora requeriu a desconsideração da disponibilidade decorrente do acidente ocorrido na UHE Espora. Após a manifestação da SRG, a empresa encaminhou em 14.09.2012 um novo pedido para desconsideração do período de disponibilidade, sendo que, desta vez, divididos em duas partes. Período A, sem qualquer geração da usina, e período B, com geração, mas sem a conclusão da recuperação da barragem. Em 5 de 1 de 2012, a SRG analisou o pedido e encaminhou o processo para a deliberação da diretoria. Em 27 de 11, durante a 45ª reunião, a diretoria decidiu acatar a desconsideração da disponibilidade para o período de 25 de 4 de 2009 a 9 de 7 de 2010, e encaminhar o processo para análise da Procuradoria-Geral em relação à alegação de excludente de responsabilidade durante o período em que o agente esteve impedido de acessar a área da barragem afetada pelo incidente, ou seja, entre 30 de 1 de 2008 e 24 de 4 de 2009. Em 14 de 1 de 2013, a Procuradoria emitiu sua análise sobre o assunto. Em 6 de 2 de 2003, recebi a empresa de reunião. Em 15 de 2, a empresa encaminhou correspondência com esclarecimentos adicionais. É o relatório. A apresentação oral será feita pelo Dr. Lucas Bajo, representante da Esforra Energética. Bom dia, Sr. Diretor-Geral, Diretor-Relator, demais diretores, Sr. Procurador-Geral, Secretário-Geral, Srs. e Srs. Essas transparências aqui servem mais para contextualizar o pedido de expulgamento de disponibilidades, bem como o contexto processual atual. Pois bem, em setembro de 2000 foi publicado o edital de licitação do aproveitamento elétrico espora. Em novembro de 2000 foi realizado o leilão, sagrando-se vencedor, FOAD, Raça, Engenharia, Indústria e Comércio. Em fevereiro do ano seguinte veio o decreto de outorga. Em março de 2002 foi aprovada a transferência da outorga para espora energética, que é a atual titular do empreendimento. Depois disso, em setembro de 2002, foi aprovado o projeto básico pelo Dispar 555 da SGH, dando início à construção da obra, que foi fiscalizada pela agência em diversas oportunidades. Em 11 de agosto de 2006, as unidades geradoras 1, 2 e 3 foram liberadas para operação e teste. E em setembro do mesmo ano, as mesmas unidades geradoras foram liberadas para operação comercial. No entanto, após um ano e meio de operação comercial regular, houve um incidente no barramento, que, como o diretor relatou, afetou a margem esquerda do barramento próximo ao vertedor, inundando a casa de força e a casa de máquina, afetando as instalações do empreendimento. Depois disso, o Ministério Público ingressou com uma ação, em fevereiro do mesmo ano, alguns dias depois, uma ação cautelar de produção de provas com um pedido liminar, para que fossem apuradas as causas desse incidente. Esse pedido foi definido, o empreendedor não teve acesso à área por um determinado período de tempo. Depois disso, quando ele retomou o acesso à área, superadas as discussões processuais, ele promoveu a reconstrução da usina e a retomada parcial da geração. Esse aqui foi chamado o período A, mencionado no relatório, de 450 dias. Entre a retomada parcial da geração e a retomada integral, tem-se o período B, de 483 dias. E aqui, uma margem temporal de afetação desses períodos no histórico do empreendimento. O período A foi considerado 100% indisponível, não obstante as provas produzidas nessa ação judicial e também em outra discussão do empreendedor com o seguro, apontavam que o empreendedor não deu causa à origem, e mais do que isso, ele esteve impedido por um determinado período de acesso à área em razão de decisão judicial. Mesmo assim, ele foi considerado 100% indisponível. Quanto ao período B, ele foi considerado também 100% disponível, não obstante ter produzido energia de modo bastante significativo, participando do MRE, honrando seus contratos, e além disso, tendo sido considerado disponível em programações diárias do ONS. E esse é o período que a gente comentou. Aqui uma tabela bastante rápida, que demonstra a afetação, aqui em janeiro de 2010, quando ele já estava operando parcialmente, 100% de disponibilidade e quase 50% na sua taxa. Depois disso, quando passou a operar integralmente, ainda estava superando aqui a taxa de 50%. Os laudos técnicos, é só uma referência aqui, que a prova produzida, tanto na ação judicial quanto na discussão do seguro, não apontaram claramente as causas do incidente, mas deixaram claro que o empreendedor não deu causa a ele. No relatório, todos os relatórios independentes da GN Consult, ficou claro lá que não eram aplicáveis, resolvendo qualquer excludente constante no texto da pólice, para fim de pagamento do prêmio previsto lá. Tais como, sobrecarga para a operação das máquinas, equipamentos e instalações, ou a manutenção inadequada, ou ainda déficit de fabricação de material, erro de projeto, erro de montagem, falta de habilidade, negligência e sabotagem. Nenhuma dessas circunstâncias foi verificada nesse relatório. Além disso, no mesmo sentido, o relatório técnico independente do CREA concluiu do mesmo modo. Evidenciando aqui um pequeno comentário, que tanto a projetista quanto a construtora tomaram todas as medidas tecnicamente recomendadas e necessárias à segurança do empreendimento. Nesse contexto, surgiu o novo pedido de expurgo, que buscava, como pedido principal, o expurgo dos dois períodos, período A e período B, dado que o empreendedor não deu causa ao incidente. Como pedidos subsidiários, para o período A, fosse desconsiderado, então, o histórico de geração e disponibilidade aplicada durante o período que a gente teve o pedido de retomar as obras, em razão da decisão judicial. E para o período B, fosse considerado o histórico de geração e disponibilidade aplicada durante o período que o agente efetivamente produziu energia participando do MRE e tendo sido incluído, inclusive, no programa de operações diárias do INS. E a partir daí, que fosse recalculada a T, com a correção dos índices de disponibilidade no INS, depois os dados fossem encaminhados a ser para a recontabilização. Após a instrução da SRG, um pronunciamento unânime da diretoria da ANEL, em 27 de novembro de 2010, que resultou no despacho 3768, quando o diretor relator entrou o processo para a pauta. Os diretores acompanharam unanimidade o voto relator e aqui está o dispositivo, que decidiu especificamente a questão do período B, indicando aqui que fosse considerada disponibilidade mensal valor médio de geração apurada em cada mês. E para o período A, os autos fossem encaminhados à Procuradoria para fins de análise excludente de responsabilidade do período da SPOR em relação ao período que a gente teve impedido de acessar a área da barragem afetada pelo incidente. Bom, em relação ao período principal, no que se diz respeito ao período A, a lógica é que a Resolução 688, seu artigo 3º, parágrafo 7º, tem algumas hipóteses de indisponibilidade que devem ser desconsideradas, mas essas hipóteses não são taxativas. E aqui a gente traz o que foi discutido na audiência pública 04 de 2005, que resultou na Resolução 160 de 2005, que alterou essa 688. Especialmente a nota técnica de abertura dessa audiência pública, quanto a nota técnica que examinou as contribuições e trouxe o processo para, encerrando essa instrução. Nos dois casos, houve então a consideração de que aquelas hipóteses previstas na 688 não eram taxativas, considerando especialmente que indisponibilidade gerada por situações que não possuíram a gerência do agente, como decisões judiciais, impedimentos determinados por órgãos ambientais, acidentes causados por terceiros, devem ser considerados pelo INS desde que adequadamente justificados. Isso foi consolidado também na rotina operacional do INS. Está aqui a restrição por outras origens que não caracterizam a responsabilidade do empreendimento. Feito esse pedido principal, sobrevém o pedido subsidiário que diz respeito especificamente à questão da liminar. E aqui uma linha do tempo, a operação comercial, o incidente, a ação judicial e a liminar, um aperfeiçoamento da liminar após o embargo de declaração, que restringiu o acesso apenas a áreas afetadas, permitindo acesso à casa de Max. Aqui a liminar foi revogada a partir de um primeiro laudo do CREA, e depois, em seguida, no mês seguinte, a liminar foi revigorada em sede de agravo de instrumento, em razão de um despacho monocrático do desembagador relator, que atribuiu efeito suspensivo a esse agravo, revigorando a liminar e, por consequente, proibição de acesso do empreendedor. Depois disso, a ação cautelar foi extinta com o julgamento de mérito. Ela foi primeiro extinta sem julgamento de mérito, houve embargos de declaração e ela foi extinta com o julgamento de mérito. A diferença é que, em um caso, a extinção é mais formal e, no outro caso, a extinção diz respeito ao mérito. E aqui, então, só início da operação parcial e retomada. Nesse período aqui, o empreendedor fez um período de 264 dias, que leva em consideração todo desde a liminar até o julgamento com mérito. Aqui desconsideramos esse breve período em que a liminar foi revogada e depois ela foi revigorada porque o empreendedor não se sentiu confortável dado a incerteza do risco-processo para mobilizar material humano, pessoal e verba para a implantação do canteiro de obras e recomeçar as obras nesse contexto de incerteza. Tanto é que essa liminar foi revigorada. Então, por uma questão de eficiência, o empreendedor optou por esperar. O mesmo aqui com a extinção cautelar de julgamento de mérito. O empreendedor, embora a sentença extinta sem julgamento de mérito, ele aguardou o julgamento dos seus embargos declaratórios para ver o processo com julgamento de mérito e, então, entrou na área como um critério de realidade. A procuradoria, porém, embora tenha entendido que as decisões judiciais noticiadas pelo Conselhar impossibilitaram acesso à área e, portanto, eram consideradas como eventos prudentes de responsabilidade, a procuradoria entendeu que um período desse período não seria de 164 dias, mas de 153 dias. A premissa dessa diferença é que a procuradoria levou em consideração um critério mais formal enquanto o empreendedor trouxe essa questão um pouco mais subjetiva do risco-processo, do risco da liminar. Aqui um gráficozinho que sobrepõe os dois entendimentos. Os 264 dias do empreendedor e os 153 dias da procuradoria. A diferença é justamente esse período em que a liminar foi revogada e depois foi revigorada no mês seguinte e o período entre a extinção da sentença cautelar sem julgamento de mérito e a extinção do processo com julgamento de mérito. Essa é a diferença. Então, um critério de realidade e do lado um critério formal. E agora, entendemos também que seria razoável mesmo que fosse considerado o critério formal que então fosse levado em consideração não a data em que a decisão foi proferida, mas a data da intimação do agente, já que é um critério formal no que dispõe o Código de Processo 2.3.4 que a intimação é o ato pelo qual se dá ciência alguém desate em termos do processo para que se faça ou deixe de fazer alguma coisa. E aí tem uma pequena diferença de alguns dias entre a data em que a decisão foi proferida e a data da intimação resultando aí em nove dias de diferença. Nesse contexto, conclui-se então que o postulo seu reconhecimento ao conhecimento de casos fortuitos fortes maiores em relação à origem do sinistro e portanto o expulgo de todo o período de 450 dias para o período A. Caso isso não seja aceito ou seja subsidiariamente a espora requer o expulgo dos dias em que não acessou a barragemã para considerar que estava impedido a determinação judicial e aí essa questão da efetiva eficiência é impossibilidade de esse risco processo esse risco liminar que o empreendedor entendeu resolveu não correr e por fim no caso seja adotado o critério formal que então leve em consideração a questão da intimação totalizando aí 162 dias. Muito obrigado. Procuradoria. Procuradoria examinou esse caso por meio do parecer 019-2013 indo diretamente ao resumo da controvérsia a análise que foi feita aqui foi exclusivamente do ponto de vista processual já que a gente entende que até à luz de outras manifestações da diretoria e trazemos aqui doutrinas e jurisprudência que de fato a existência de uma liminar que impede o acesso do agente ao local do empreendimento para fazer os reparos da barragem é um evento que é de excludente de responsabilidade que foi causado pelo poder público então portanto não pode ser entendido como uma indisponibilidade provocada por ele e a nossa análise então foi essencialmente a partir dos momentos processuais dessa ação civil pública a nossa divergência essencialmente foi apontada aqui na sustentação oral em relação aos dias diz respeito aos períodos de vigência da liminar na nossa avaliação de fato colocada aqui como formal é uma análise do ponto de vista estritamente processual a cada período se verifica qual a vigência da decisão judicial que efetivamente provocava uma indisponibilidade então a gente tem aqui no dia 13 de fevereiro de 2008 foi concedido a liminar de produção antecipada de prova que propiciava uma indisponibilidade e no dia 7 de julho foi revogada a liminar cessando portanto essa indisponibilidade de fato existe um risco do processo mas a nossa análise aqui foi expressamente por uma vista formal porque a partir dessa revogação da liminar um terceiro interessado ingressou com recurso no tribunal de justiça e em 15 de agosto houve uma nova indisponibilidade só que na sequência sobrevive a sentença que extinguiu a ação e a extinção dessa ação por meio da sentença com ou sem julgamento de mérito que foi a divergência aqui entre os 153 dias da procuradoria e os 264 dias do agente na nossa avaliação não faz muita diferença se o fundamento da extinção foi perda do objeto ou foi esgotamento do do próprio objeto da produção da prova mas o fato é que essa ação foi extinta estando extinta perde também objeto perde efeito a decisão do tribunal de justiça então na nossa avaliação por conta disso opinamos que sim deve ser reconhecida a excludente de responsabilidade mas pelo período de vigência dessas liminares que foi de 153 dias a diferença em relação a publicação eu acho que eventualmente pode ser considerada mas a nossa avaliação foi foi mais assim ponto de vista mais processual mais genérico sem pegar o processo judicial e olhar folha por folha qual foi o dia da publicação qual foi o dia da intimação mas de fato pelo código de processo civil os efeitos se dão a partir ou da publicação ou da intimação mas isso não foi objeto da nossa análise porque a gente também não compulsou o processo judicial para buscar lá essa informação segundo a empresa as obras de recuperação da barragem da UHS foram atrasar 264 dias em decorrência de medidas judiciais que interditaram o acesso a área afetada procuradoria reconhece o impedimento do acesso por razão de ódio judiciais que o impedimento pode ser considerado como evento de força maior entretanto entendeu que o período a ser considerado como de força maior não é 264 dias e sim 153 dias dos quais 147 correspondem a uma medida de liminar e 6 estão associados ao efeito suspensivo dado ao agravo do instrumento a empresa defendeu em reunião com esse relator que o período caracterizado como evento de força maior deveria ser contado a partir da data da publicação das decisões e não a partir das datas de decisões como fez a procuradoria no entanto acho que tem razão a procuradoria apesar de ela procurador geral ter dito que não olhou página a página e aí vem o meu argumento em um tema de tamanha urgência como a recuperação de uma barragem a contagem do prazo permite caracterizar inclusive a diligência do empreendedor entender o prazo como sendo de intimação ou publicação significaria considerar que o empreendedor não estava acompanhando de perto o caso ficando a esperar pela publicação do resultado da decisão que em alguns casos pode durar meses não é o presente caso tendo em vista que o curtíssimo prazo após o acesso a área de retorno da usina à operação mas contar o prazo a partir da intimação acho que não refletiria o empenho do empreendedor ou seja aqui para prestigiar o forte empenho do empreendedor para entrar logo e recuperar a usina é prestigiar considerar como foi feita a procuradoria a data da decisão e não a data de publicação ou de intimação como eu disse em alguns casos pode demorar muito por isso eu acatei na íntegra a posição da procuradoria embora ela não tivesse manifestado se deveria ser a data de intimação publicação ou da decisão do exposto considerando que o processo é listado voto por conhecer a indisponibilidade verificada da UHA espora como evento força maior pelo período de 153 dias e determinar que tal período seja considerado a apuração de indisponibilidade da referida UHA é o voto que tem discussão só uma dúvida em relação a essa primeiro período aí quando você colocou lá no relatório que isso foi objeto de análise pela SRG qual foi o entendimento da SRG foi já objeto da decisão nossa anterior né pois é mas a outra parte a outra parte e essa parte não essa parte da força maior não a SRG só abordou os aspectos técnicos sim mas mesmo esse tem uma parte técnica não esse fato a usina esteve indisponível então agora é saber a quem imputar essa responsabilidade exatamente isso a SRG está indisponível se vai ser considerado excludente de responsabilidade não o problema é mais jurídico e trouxemos para cá mas para a SRG não existiu a excludente de responsabilidade não analisou com esse detalhe daí porque na nossa decisão anterior a gente encaminhou para a procuradoria analisar a minha dúvida é porque de fato ocorreu um acidente lá com a barragem se é de responsabilidade do agente vamos dizer assim é por conta e risco dele claro tendo a corrida o acidente e tendo o impedimento dele entrar no local acessar o acesso é claro tem aí uma uma impedimento por parte da justiça que ela não poderia fazer mas o fato aí é uma dúvida que assim mais das consequências o fato de ele não gerar e eu aceitar como excludente de responsabilidade quem paga por isso o MRE né o MRE o MRE que paga e nas regras que que nós estabelecemos lá tem uma previsão que quando está caracterizado a excludente de responsabilidade isso seja alocado né e aí o que você está falando aqui é uma questão de enquadramento se aqui está presente ou não essa questão dos excludentes estando caracterizado automaticamente é alocado para o MRE sim eu estou entendendo o Edvaldo está considerando um prazo mais conservador ou seja diminuindo um prazo que esse excludente seria alocado ao MRE você considerando a data da decisão e não a data de publicação e além disso não e 264 dias requeridos pelo agente só 153 é não isso eu também concordo claramente na verdade claro pode ter sido uma uma atitude prudente do agente não discordo disso mas ele não estava impedido ele poderia ter acessado naquele período que a liminar não estava vigente até questionei isso aqui para o procurador isso que na verdade não precisava ficar esperando ele ser notificado ele podia ir lá na justiça e se como é que é se dá por intimado aliás isso faz com uma certa frequência nós mesmos já fizemos algumas vezes nós vale só notar que isso aí aumenta o prazo da excludente não diminui como é que é isso aí aumenta o prazo de reconhecimento da excludente em vez de diminuir porque aumenta o prazo se for a data da deliberação porque a data dela aumentaria está aumentando tantos dias porque ele ficou esperando a notificação então se ele tivesse ido lá na notificação quando retornou que é o que demorou mais foi quando ele foi liberado caiu a liminar ele podia acessar a primeira decisão ela é tomada e depois ela é publicada então acaba aumentando o prazo de reconhecimento da excludente eu estou de acordo não é só anotando isso porque isso não diminui como no caso o PCI acabou diminuindo que o que demorou mais foi o a notificação de que ele podia retornar entendeu de retorno de retorno a condição teve uma diferença de nove dias já tomou a decisão teve uma diferença de nove dias entre a decisão e a publicação e na partida quando ela impediu foi um dia só então acabou na soma lá eu quero dar uma diferença de nove dias no total computando todas as notificações agora uma dúvida é o MRE mesmo que fica com essa conta porque isso não é risco hidrológico essa que era a minha dúvida qual é a posição da área técnica bom dia na época era agora nós temos uma resolução que suspende a operação comercial e isenta o MRE mas na época foi essa usina que motivou a publicação desse regulamento não é bem lembrado pelo Rui até me lembro que essa discussão nós fizemos aqui na reunião pública e essa que motivou essa mudança da regra não é isso para suspender a autorização para a operação comercial mas como ela permaneceu com a autorização aí era alocada ah é tá certo esse é o ponto que eu não estava lembrando bem ok tinha as dúvidas em votação acompanho o relator também voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator a gente decidiu por reconhecer a disponibilidade verificada da usina hidrelétrica espora como evento de força maior pelo período de 153 dias e determinar que tal período seja desconsiderado da apuração da indisponibilidade referida ao HR e até a próxima Obrigado.